Olá a todos, eu me chamo Plínio, este é o canal Off Grid e hoje nós vamos fazer uma jardineira para suculentas utilizando bambu o primeiro passo é selecionarmos o bambu, deve ser um bambu grande esse aqui eu acho que é o tamanho mínimo que a gente deve utilizar deve ter o gomo com no mínimo um palmo e uma circunferência o bastante que a gente consiga colocar a terra nele nós vamos utilizar apenas um gomo que vai desse risco aqui até o outro e nós vamos cortar o excedente agora para isso eu vou estar utilizando a serra de mão após cortarmos o gomo agora nós vamos cortar o pezinho da nossa jardineira para isso nós vamos utilizar o resto do bambu excedente vamos marcar aqui dois dedos e cortar o nosso pezinho ele vai ficar uma rodelinha e depois nós vamos cortá-la ao meio agora que cortamos aqui essa rodela nós vamos parti-la em duas para formarmos os pezinhos aqui nós estamos utilizando o martelo e o fomão nós fazemos os pezinhos agora nós vamos fazer a parte de cima da nossa jardineira onde nós vamos abrir um buraco aqui na parte de cima confira nas imagens e aí e aí Vamos retirar a parte de cima. Agora nós vamos começar o acabamento retirando esses fiapos. Agora nós vamos prender os pezinhos, para isso nós vamos utilizar esses dois parafusos altos atarrachantes e a furadeira. Agora eu vou fazer dois furinhos para o escoamento de água. O bambu é um material que apodrece os dentel, então para a nossa jardineira durar muitos anos nós vamos fazer um tratamento com fogo e óleo. Aqui eu vou estar utilizando esse maçarico e óleo de linhaça. Se você não tiver um maçarico como esse, pode utilizar a boca do fogão. Música Quando ele ainda quente, passe o óleo de linhaça. Música Está pronta a nossa jardineira, uma versão rústica e resistente e aqui é uma versão mais refinada. Vale da sua criatividade fazer as variações do que eu passei aqui. Se você curtiu as jardineiras, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais! Música Música Música